O nosso representante da Série D, o Tigre, né? Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Ipatinga não saiu do empate de 1x1 contra o Nova Iguaçu. Aí o jogo foi realizado na tarde do último sábado, no estádio João Lamego Neto Ipatingão. Aí, ó, o Tigre chegou a 5 pontos ganhos na competição nacional, longe, né, dos que estariam classificados à próxima fase, né? O meio-campista Caio Lopes fez o gol do quadricoló aos 19 minutos do primeiro tempo. A equipe do técnico Renato Peixe sofreu empate por meio de Xandinho aos 19 minutos da etapa final. Impressionante, né? Não consegui segurar o resultado, né? É impressionante. A equipe do Vale do A soma agora 3 derrotas, 1 vitória e 2 empates na competição. O próximo jogo será sábado, dia 8 de junho, conhecido como o próximo sábado no Rio de Janeiro contra o Aldax, que é o lanterno do Grupo 6. Aí tem que ganhar, hein, Tigre? E pra 8 pontos, né? É, ué, é assim que funciona.